Aqui é o tempo pra quê? Papel na boca 2 É o Evandro já? Tá O Evandro vai tentar quebrar o repórter dele que foi de 16 Quanto? Vinte Vinte, viu? É muito diferente Pouca diferente, mas... É bem... Não sei Tá próxima de um murro na boca dele É Vamos lá Ele tá olhando o celular Porque eles tão ameaçando ele E a gente vai ver depois isso pra matar se tá zoando Vamo lá? Vamo lá Vamo lá Vamo lá, desculpa a demora Vamos entrar só Um Dois Três Quatro Diga Diga Seis Seis Eu não estou em mesmo hospital É, ele não tá engolindo hein Tá na boca dele Seis 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 Eight Gente, gente é um Red Bull, né? 9 Né? 10 Eu falei errado Tente 1 É Tente 2 Eu não sei falar, é leve de nada, diabé Ele é meu Ele é meu Baio Ele é meu 5 6 7 10 12 Você pegou os 25 papel certinho? 20 20 Ah, 20 Ele é 7 É 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 24 23 23 da vinte da boca olha pra cá fecha a boca não é recolhida pra dentro mas não tá errado aí ae vinte 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 folhas de papel toalha é papel toalha é isso? é, lá é papel papel de banheiro, na mão na mão não, na boca na mão só porque eu consegui mais de vinte agora é foda mesmo porque não dá ter que ter uma boca de... tá ligado? é ligado? tem que ter uma boca foda pra conseguir essa merda e ele tem eu tenho, mas não consegui consegui, né? é, consegui mas tem que conseguir mais de vinte esse foi o tempo por aqui esse não dá chance tchau, tchau, bye, bye depois o Diego e o André vai tentar fazer um dia também